Vamos escalar então, vai. Ó, vamos logo no Arrasca, né? Bruno Henrique. Bruno Henrique, com certeza. Ô, Robson tem que estar, hein? Robeshow. Robeshow, Fortaleza? Simplesmente. Tem que estar. E Ederson, né? E Ederson, inclusive, né? É o Ederson também, tá no meu time também. Opa! Eu não tava aqui, qual é a do mata-mata? Qual é a do mata-mata? Tem que aceitar lá, ô, irmão. Todo mundo aceita lá a liga do mata-mata, que eu fiz convite, e vai valer alguma coisa aí. Se o PSG ganhar amanhã, vai valer alguma coisa. Se o PSG perder, premiações suspensas na live até segunda ordem. É, até segunda ordem. Até o Natal. Pô, o bundudo não sei não, hein? Puto Palmeiras? Eu vou, tá? Pô, como negar? Se não quiserem, vai ser desafiante. Ah, mas vamos de Rob e Goal, então? Eu fui. Rob e Goal tem que estar. O Nacho vai ter que... O Nacho é uma boa, mesmo... Não, não. Não é uma boa, não. O Nacho não joga no meio da semana, ele não vai ser poupado. O Nacho não é uma boa. Mas não quer dizer que ele vai bem no Cartola. Ele vai jogar, mas... Vamos ver aqui os jogos. Ele é ok no Cartola. Tem melhores nessa rodada. O próprio Teran. Quem do Bragantino a gente vai lançar, então? Eu não entendo. Eu fui de Arthur, hein? Me chamem de louco, mas eu fui de Arthur. Não, não é louco, não, pô. É plausível, mas eu não vou, não. Arthur do Bragantino talvez não jogue. Esse é o primeiro jogo da rodada. É só ficar de olho, pô. É, exato. Júlio César, Aderlan, Fabrício Bruno, Natan e Edmar. Raul, Eric Ramirez e Pedrinho. Arthur, Cuejo e... Don't call my name, don't call my name. O que é isso? Alejandro. O atacante. Capaz de Alejandro fazer gol, cara. Mas acho arriscadíssimo. Pô, é... Pedrinho ou Eric Ramirez? Eu tô com vontade de dobrar o ataque do Flá, cara. Eu iria com ninguém do Bragantino. Pô, o Bragantino tem que ter alguém, gente. Não. O Bragantino e Juventude, cara. Mesmo assim, cara. Mano, o Juventude toma pouco gol. E faz 0,5 fora de casa? Não, então. Eu fui com a defesa. Eu fui com a defesa. Aderlan, então. Aderlan, então. Ok. Eu fui com a Aderlan e o Fabrício Bruno. Fui com os dois. Porque quem fazia gol no Juventude foi embora, né? Que o Matheus fechou. Exatamente. Exatamente. Então, tá tranquilo. Tá tranquilo. O Raul eu não boto porque o Bragantino deve ficar com a bola. Então, ele vai roubar pouca bola. Ah, muito bem. E fazer muita falta. Já o Ederson vai imitar nessa rodada. De graça, né? O Ederson, ele, diferentemente do Raul, tanto faz dentro e fora de casa. Ele arruma a ponta. Ele é muito monstro mesmo pra cartão. Pô, querem apostar um Alejandro a cinco cartoletas, não? Eu puxei. E pior que o... E pior que o... Como é? O Ederson não era tão bom no Cartola no ano passado, né? Pelo Corinthians. Mas ele jogava no Corinthians, né? Ah, mas... Pô. Ó, vamos... Pô, o Fagner tem que tá aí. Pintou o fã do Fagner de novo? Pior que era outro. Não era o Pedrinho, não. Pô, mas não é que ele tá jogando... Não é porque ele tá jogando bem que ele tem que estar no Cartola. Pô, tem uns caras que são uma merda e faz muito ponto no Cartola. Pô, mano, eu vou botar o Alejandro. Do Corinthians dá pra ir com o João Vitor de zagueiro, hein? É, ele tá pontuando bem mesmo. Boa, boa. Bom nome, bom nome. Bem pra zagueiro, né? Bem pra zagueiro. Não, ele é bom o nome, sim. E, ó, vou falar pra vocês. Bruno Mendes também, hein? Hum, Gustavo Henrique vai fazer gol de escanteio. Eu fui de Gustavo Henrique e Fabrício Bruno na zaga. Ah, e Gustavo Henrique ainda vai valorizar. Gustavo Henrique e... Eu acho que todo mundo tá indo com ele, com o Gustavo. A zaga do Flamengo vai ser com o Léo Pereira junto? Vai. João Vitor, pode ser? Então, vamos de João Vitor? É uma boa. Eu prefiro ir com a zaga do Cap. Ele tá valorizado, né? Eita, porra. O Cap é contra o Chape, né? Contra o Cuiabá. O Cap é contra o Cuiabá. Mas o Cap, ele tem LDU no jogo de volta, que vai ser tenso pra caralho. Cuiabá vai... Mas é quinta-feira, Canedo. Pô, mas vamos roubar, cara. Jogaram quinta? Eles jogaram quinta também. Menos tempo, descanso. Cara, vamos de João Vitor, que ele tá realmente jogando bem esse campeonato. Eu não acho que o Ceará tá tão assim pra fazer gol, não. Principalmente se você tiver cartoleta, né? Se você não tiver, não é uma boa, não. É. Ó, quem a gente lança aqui pra latera? A outra latera. Fagner? Aí é demais, né? Não, o Corinthians é sempre um perigo. É, Mariano... Mariano contra o Palmeiras? Sarávia. Sarávia contra o Flu, Sarávia. Sarávia pode ser um... Sarávia é uma boa, rapaziada. Eu só não fui com ele porque ele tá muito valorizado. Bem valorizado, mas é uma boa. Pô, mas dentre as opções aqui... Eu fui de Filipinho. Que Filipinho? Do surfe? O Luiz. Hã? Filipe Luiz. Filipe Luiz. Porra, só você chama ele de Filipinho. Nem a mãe dele, já. É o meu Filipinho, né, cara? O meu queridão. Vamos de Sarávia. Olha os números do Fagner, né? Aqui, ó. Olhei os números do Fagner. Realmente bem legais. 47 armas, ok. Vamos de Sarávia, né? Pediu pra olhar, foi educado. Olha aí. Pô, o Fluminense não vai meter gol no Inter, não. O Inter ajeitou a defesa. Tu acha que vai? Pô, é óbvio que eu não tô confiando. Tem algum motivo pra confiar no Fluminense? Só a lei do Ace. O Fred foi roubado e o Abel jogar. Seguiu o perfil lá, hein? Seguiu o perfil. Eu quero nascer, meu. Eu acho que o Abel vai jogar e eu confio muito no Abel, velho. Confia no... No trabalho do Roger, pô. Ah, agora? Mano, eu apostei já no Fluminense. O Rogerismo. Mas, ó, vai ser o único jogador do Inter que a gente vai botar também, pô. Um de defesa. É machadinho, João, pô. Mas só um é o suficiente pra merda acontecer. Ah, não. Vamos lançar, vamos lançar, vai. Pô, mano, eu não... Ah, não, no mínimo Zika. No mínimo Zika, o Inter, aí tá bom. O Fluminense faz gol, todo mundo sai feliz. Com medo. Nicão para o meio campo, Nicão. Nicão? Seja bom, né? Tem que ver se... Ele tá em... Ele tá como outra coisa. Ele tá provável, não tá confirmado. Provável... Nenhum jogador tá como confirmado no cartão, né? Não, ele tá provável. Então... Não, provável não. Ele tá com dúvida. Ah, é. E o Pepe? Dúvida por dúvida é melhor pôr o... Pôr o Terance. Eu também acho. Terance que, em formação, foi convocado para a Seleção Uruguaia. Parabéns, Terance. Que nem no FM, né? Felicita ele pela primeira convocatória. Ó, ó. Posso falar uma coisa aqui? Everton Ribeiro. Ih, não. Ô, mano. Ele tá no meu time. Não, não dobra. Não dobra o Flamengo. Faz isso com a sua vida. Que isso, gente? Eu sou flamenguista, cara. O Everton dinheiro não dá mais, cara. Tá jogando bem, cara. Cara, para com isso. Bem mal, porra. Bem mal. Então, vamos lançar quem aqui? É Eric Ramírez? Ô, mano. O Lima Amém não chega, não? O Felipe Luiz de Filipinho. Se você não fosse flamenguista, não sei o quê. Juliano tem que estar? Quanto é que o Juliano fez na primeira rodada? Eu fui. O Juliano não foi muito bem, não, na primeira rodada, não. Mas eu fui com ele no banco. O Lima Amém não chega, não? Pô, mas aí foi bom que ele desvalorizou, né? Então... Não, mas ele tá naquela regra do início, cara. Não, não era só... Não, não, não. Só a primeira, eu acho. Não, não. É a primeira rodada do jogador. Não importa se foi o... Não, mas agora é a segunda. Então, mas ele tem que controlar bem, acho. Vamos averiguar isso aí. Live. Carinha do pênalti, hein? Esse... É... Qual é aquele site mesmo, Guru? Eu tô vendo aqui, eu tô vendo isso também. Guru do Cartola. Guru do Cartola. Iago. Pontuação mínima. Ó, tô vendo os que mais precisam aqui, ó. É 2 e 30, é. Tô de boa. Aí, tá vendo? Chupa. Vamos de Juliano? Bora. Eu acho uma boa pra essa rodada. Pra testar, né? Pra dar um teste, né? Pô, ele deu um... Ele é bom jogador. Ele é bom jogador. Ele deu um passe bom. Ele deu um passe maneiro ali que alguém desperdiçou, né? Quando ele jogava no Grêmio, ele ia bem no Cartola. Se o Teranzo não jogar, eu vou com ele, cara. Tá bom. E olha só, a gente ainda tem muito dinheiro aqui. Dá pra gente meter o Hulk bundudo. Ô, Dani, você acha que o Bunda faz bom no Parmeira? Eu coloquei Bruno Henrique e o Pedro, cara. Eu troquei o Arthur e coloquei o Bruno Henrique. O Pedro tá como dúvida, mas acho que ele joga. O Palmeiras vai de titular zaço? Não. É liderança, né? Tem que ir, pô. Não vai. Vai ser a estreia do Piqueires. Piqueires, Piqueiro, novo som do Salvador, novo som do Salvador. Eu acho que... Piqueires, Piqueiro. O GE sempre pega o último jogo e bota aí como provável, mas é... O Scarpa não jogar, não faz sentido que ele não jogou na terça. Né? O Rony não faz sentido jogar, tá totalmente fora de ritmo. Eu vou colocar o Hulk porque tem Lua na zaga, velho. Lua não deve jogar também, velho. Ah... O profe falou que ia de pequenês só pela estreia. Eu fui de Piqueires no time. Eu vou colocar o lado pra o Sessão Uruguai também. Verdade. Parabéns, Piqueires. Não sei se foi a primeira vez, mas parabéns. Não, não, não. Não, não. Cara, olha só. O Hulk, gente. Ele tem média de 8,30, cara. É que ele é palmeirense, ele vai querer e brocar, né? O Palmeiras não quis trazer ele. Ó, é Hulk e o Arthur, gente. Quero aqui para parabenizar, né? Ah, eu prefiro o Hulkoso. Bunda de todos nós. Mas assim, o Hulk é o famoso que não pode sair, cara. Não pode sair do time. Concordam? Ah, pode, mas ele é pinta, né? Ele tá jogando pra caralho. Ele tá jogando pra caralho, maluco. Porra. Só que assim, até em bêbado é muito mais fácil do que fazer gol no Palmeiras, né? A gente sabe disso. É, então, exatamente, cara. É o Palmeiras. Apesar de ser um conflito difícil, o jogo é muito legal, né? Eu acho que eu confio mais no Palmeiras do que eu confio no Hulk. Mas pode ser problema meu, né? O Hulk será substituído pra se poupar depois de fazer dois gols e sair aplaudido pelos alto-falantes. Romário do Barcelona. Ó, eu vou lançar a enquete aqui, então, Hulk ou Arthur, ok? Acham justos? Votei no Hulk. Vou de Pedro. Foda-se. Pô, Pedro não tem garantia. Ou o Gilberto. Não, o Gilberto tá mal, cara. Eu tô horrível. Gustavo Mosquito. Isso já tem o Juliano, né? É, já tem o Juliano, né? Tá bom de Corinthians, né? Jenison. Quem? O do Cuiabá. Ó, Krigor. Krigor contra a chave. Se fosse contra o Flamengo, eu colocava ele. Esse filho da puta. Tyson. Mike Tyson. Não, aí você tá sendo com o visto invertido. Tipo, ah, contra o Flamengo. Pô, mas eu acho que o Flamengo vai poupar aí. Deveria. Cara, na moral. O Flamengo tomou um gol do Tyson, pô. Eu não acredito nisso. Pô, mano, mas eu não acho que vai... Ué, acho que... Defesa do Flamengo vai titular. Defesa do Flamengo. Por mim, não deveria não, cara. Eu acho muito... Assim, no máximo, o Samuel deve ser poupado. No máximo. Pô, pior que o Ademir é uma boa mesmo, hein? Ademir ou Krigor? Eu acho que eu vou meter o Krigor no time. A Chape fora? Porra, a Chape em qualquer lugar é bom colocar outro time. Borja meteu o gol. Gêneson meteu o gol. Pô, se a Chape enfrentar o meu Campinense, eu coloco o... O jogo é domingo ou sábado? O jogo é... Sábado. Segunda, né? Grande encerramento da rodada. Um jogo desse na segunda-feira é brincadeira. Nossa, olha a sequência da Chape. Puta que pariu. Se eu transmitir... Cara, qualquer coisa, eu pego mais audiência. Que Chape é coense e América Mineiro, pô. Cara, o América Mineiro faz pouquíssimos gols também, cara. Pô, e esse jogo tá com um cara que vai ser transmitido pra todo o Brasil? O América Mineiro, segundo a... Pode ser... Porra. Segunda lógica aqui... Um golzinho o América Mineiro faz, segundo a lógica. Vamos de Krigor, Fabrício. Querem ousar, Ademir. Vamos de Ademir, então? Mesmo valorizado? O Ademir, ele chuta muito a gol, mano. Legal. Chuta muito a gol na medida do possível, né? Não, vamos de Ademir, não. Por questão de posicionamento em campo, eu acho que o Krigor é melhor, porque a zaga da Chapecoense toma muito gol de centroavante. Mas o Ademir é uma boa também, que ele é a peça mais perigosa do ataque do América. Será que ele vai pro Galo mesmo, o Ademir? Então, acho que não, né? Difícil. Na próxima temporada, né? No caso, porque agora já pagou o set. É um namoro antigo isso aí, né? É. Não sei. Pô, o Bahia Atlético-Goianiense não chega também pra vocês, não, cara? Eu acho assinado. Atlético-Goianiense, quatro jogos sem ganhar. Não dá pra acreditar no Bahia. Se for pra escalar alguém no Bahia... O Bahia também não tá muito bem, não, mano. Ganhou do Galo, mas só. Só entre aspas, né? Então, abre enquete aí. Abre enquete. Vamos lá. Vai ganhar o homem, né? Vai ganhar o homem. O Balele vai ganhar. O Balele vai ganhar. Dentre esses quatro aí, eu acho que eu gosto mais do Bunda mesmo. Ninguém arrisca em cartola. Em geral, vai de medalhão. Tipo, ah, vai um Krigor. Ninguém tá me otado. Ah, eu tô. Eu tô em primeiro da minha liga, tá ligado? Eu vou copiar o time do segundo colocado e vou, tá ligado? Como é que você sabe qual é o time dele? Não, é, então. Porque o idiota mandou o print no grupo. Putz. Ah, é psicologia reversa. Ele vai mudar. É bait. Ele vai mudar, ele vai mudar. Nunca... Não, não, não. Você vai cair nessa. Eu não vou copiar, não. Vou copiar, não. Eu tô indo com o Pedro, pô. Tô indo com o Pedro e Bruno Henrique. Pô, e se o Pedro não jogar, quem é o teu banco? É o... David, do Fortaleza. Tá bom. É, tá bom. Ó, ganhou o Hulk. Vai ser o Hulk, então. Caralho, fudeu. Não temos dinheiro pra goleiro e técnico. Vamos ter que voltar atrás. Quer dizer, eu acho que a gente... Pô, eu fui com o Cavicchioli. Pô, mano, no gol não dá pra confiar no Júlio César, não? Peraí, vamos lá. Técnico barato. Técnico barato aqui pra gente escalar. Wagner, Mancini ou Jorginho? Vamos de Jorginho? Nossa. Prefiro ir no... Mancini. Mancini? Tem que ver quem que vai ganhar jogo, quem tem chance de segurar esse... Ah, mas os pontinhos do Capitola, do técnico, é meio Pair, né? Ah, eu já falei disso aqui em mil vinhos. O goleiro, pra mim, é o Marcelo Boeck. O PC é a cabeçadora. Eu fui de Marcelo Boeck. Marcelo Boeck. Eu fui de Cavicoli. Arrascaeta, capitão, pode ser? Eu fui, eu fui. Eu fui Arrasca, capitão. Eu fui de Bruno Henrique. Então... Eu fui de BH. Fui de Bruno Henrique também. Vamos dar meu time, vamos batalhando com todo mundo que eu tenho. Vamos dar meu time. Peraí. O PC, vai tomar. Júlio César no banco? É, o Canedo. Oi. Os dois jogos que vai ter transmissão do Sport TV até agora, pelo que eu vi, vai ser o do Inter e o do São Paulo. Felipe Luiz, reserva da lateral. Zagueiro, reserva... Eu coloquei o Léo Orelha. Coloquei o Juan do Grêmio. Putz. Juan não é o que foi vendido? Exato. Mas ele fica até o fim do ano. Ele tem 17? Foi vendido pra onde? Sassuolo. Só o Matheus Henrique que vai direto. Caralho, que situação. Matheus Henrique foi vendido? Caralho. Sassuolo, mano. O cara tá perdido. Porra. O Matheus Henrique foi pra onde, cara? Sassuolo. Pra o Sassuolo. Os dois? Os dois. Caralho. Cara, tô na dúvida aqui, hein? Eu fui de Léo Pereira. Que já tem o Felipe Luiz, né? O Sassuolo vende e vai vender o Locatelli e o substituto é o Matheus Henrique. Não, nessa era mentira de centro, então. Putz que pariu. É muito difícil que o João Vítor ou o Gustavo Henrique não jogue, né? Caralho, o Meioca a gente pode meter um pique, hein? O Meioca tem Rodriguinho, Raul, Lindoso, Alisson, Matheus Vargas, Everton Ribeiro. O banco vai ser todo o Flamengo. O Pikachu não tem dinheiro. O João Gomes, se ele não tomar amarelo, ele pontua bem essa rodada. Esse que é o problema, né? É, ele toma amarelo todo jogo, né? Ó, atacante reserva, eu iria de Gilberto ou Tyson ou Mosquito? Eu não iria de Gilberto. 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 Eu gosto do Mosquito, cara. É uma opção boa. É, o Mosquito me agrada dentro desse time. Vamos de Mosquito, então. Então tá escalado o time. Ó, com Boeque, Sarávia, João Vítor, Gustavo Henrique, Aderlan, Arrascaeta, Juliano Ederson, Bruno Henrique, Hulk, Robson, Jorginho é o técnico. No banco, Júlio César, Felipe Luiz, Léo Pereira, Everton Ribeiro e Gustavo Mosquito. Custou 131 cartoletas. Me agrada. Rumo aos 39 pontos. Bonitinho, parabéns.